E aí galera do canal, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Mavis e Guilherme Vamos lá para mais um vídeo de mini Não, hoje é super liga só que vai lá Vai lá aqui, vai lá aqui, vai lá aqui Assumir a banca aí que já está liberada A gente deu bug, por que não vai jogar hoje? Vamos lá, eu dou assim, eu dou assim Eu tô mais cedo Eu tô mais cedo Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de ontem Hoje a gente deu bug É o nosso mini futebol, eu acho que o servidor caiu A gente vai jogar o Super League, né galera? Só que é goleiro Antes de tudo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal Seguir no Quai, no TikTok Se não viu o vídeo de ontem, vocês estão perdendo Porque foi um vídeo incrível Que foi o aniversário da Mavis A gente foi pro shopping, né Mavis? Ah, bota a cara, esse menino aqui Tá passando Tô por um bocado de coisa, né Gui? Tô com a bola E eu tô com a bola E eu tô com a bola Uh, lançou Tá, tu viu? Tem só o fim agora no... Eu não tinha comer, eu comprei pouco, pessoal E foi o quê? É, o menino chegou Tá longe, pessoal, viu aí? Top Viu, gente? Que eu tô com a bola de novo Tá travando Tá travando, viu? Tá travando, viu? Tu viu? Deu uma travadinha Tá travando, pai Será que tá quente, sei lá? Tá travando, hein? Tô com a bola de novo Olha, joga, joga O que foi mesmo, né, pai? É o poder do bug, né? É o poder do bug, né, pai? É o poder do bug, né, pai? O poder do bug super liga só o pau Vai embora pra ser a nossa frente Mais um gol Cabeça aqui Eu gostei Um golaço Um golaço É o fim Você trouxe um bocado de fim Se você não viu o vídeo do aniversário da Mavis ontem Vem agora Porque foi muito próprio Tudo bem que tem de banana Tem de banana lá E o cara roubou o meu bike Ladrão Ladrão É igual o sol Como é que é aquele meme do sol pessoal Covarde Covarde Hoje o clima está bom pessoal Hoje o clima está bem Solviscando Está bem felizinho Ela toca É o que é que é uma zagueira Está puxando o que tinha Pega essa bola aí O nome do capioto Eu ia escolher o número Do lapiroto Pegou Agora toca 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 Quase, tu viu, pai? Belly gol, belly gol Ai, caiu com a minha queda Tá achando um ralo Tá achando um ralo? Achei Mas é assim mesmo Esse não tem buraquinho, não A gente tá comendo o Fini, pessoal Azeite de morango Gol, gol, gol Quanto a partida é? Olha aí, tá indo se enjoar Você bota A banca já viu, sou eu, Pato, viu? É o meu Até o seu que tá curto a mim Até o meu que é que não joga mais Super League Soc Eita, bug Super League Soc é mais pesado Que o mini futebol Tocou? Parque de bike Parque de bike 3 a 0 Top Vai acabar Vai acabar, vai acabar, pessoal Esse top Gol 4 a 0 4 a 0 Eu figurei a pro, né? Já me fez um gol no vídeo De longe Boleiro Já tô pro Boleiro Vai começar a porrada mesmo, pessoal Já é o próximo jogo É dois jogos, né? É Vou gravar até uns 10 minutos Já domingo, né, pessoal Aquele jeitão O negócio azedo Aquele jeitão Acabou Acabou Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Ó, tá bugando Tá bugando Tá bugando Tá bugando pra mano Agora vai, agora vai, pessoal Tinha terminado De comer Opa Quanto, Gui? Deci 5 a 0 5 a 0, cara Nós somos pró 5 a 0 6 a 0 Obrigado, cara Pela participação Obrigado Pela sua Obrigado, meio 5 a 0 5 a 0 Acertei Agora a porrada é seca, pessoal O primeiro número tinha um gol É Um golaço do Guilherme de longe Um pra essa capa Um agora Agora começa mais uma partida Sai Vai gostar do Guilherme Deixa aqui Deixa eu ver o like Que eu não quero A gente não quer Tick tock Eu lembro do sorteio Agora Natalzão Tem quanto pra passar Pra atipando agora? Eu nem vi ainda Tem que ver Não Tem que ver Só quem vai ganhar Tem que ver No tiktok também, né? Vou ver o pessoal Comentar lá No tiktok No quai Vamos dar uma volta lá Você vai fazer uma live Ai, não conseguisse ser Live? É, a gente vai fazer uma live Uma live? Conseguiu, ninguém As atacantes? Não Eu tô aqui Não consegui CCF Nunca parecida Galera Ninguém quer ser goleiro Não? Já Olha o goleiro Daqui Agora vai que dá Vai que dá Vai que dá Cadê um Vamos mandar um salve aí Pro Bob YouTube Games Salve para o meia 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 aqui Que ajudou nós Como goreiro Sabe aí o cara Do lapiroto Levou nenhum gol Levou nenhum gol Coça minha costa aí Mais bisinha Coça Coça do papai Ai, ai, ai Ai, ai Pessoal Minha vizinha tem É um incrível Pessoal Ui 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 Guilherme Outro é o 8 Aqui Oito Quase o CR7 Quase o CR7 Vai, mano Continua Continua Massagem Massagem agora de blow, socorro, pegou, pegou, pegou de braço, tô com um toquezinho, continua, 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 para baixo, para baixo, só sobrar é gol, hein pessoal, Guilherme, Guilherme, gol, aqui, aqui, isso, filha meu, tá travando o jogo, é, não sei se é internet, pode ser internet, vai, vai, agora, agora, vamos fazer, pelo menos, deve estar vitória para o nosso timezinho aí, marca, 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 conseguiu, conseguiu, os caras fizeram um gol, cara, fecha os olhos, vamos lá, vamos lá, vamos desistir não, não tem tempo para se recuperar, levamos um gol, hoje tem jogo do Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Botafogo, Palmeiras, a Pog, 2x0 já, cara, 1x1, 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 1x1? É, os caras fizeram um gol, tá de preta? Mas eu prefiro, eles é o azul, hum, é verdade, né, filha, vamos ver se quiser, vai dar assistência, que assistência aqui, nós faz ver gol, né, Gui? É, é o Gabi Guilherme, Gabi Guilherme, Guilherme gol, gol, velho gol, é o Gui gol, Gui gol, ô louco, time, o cara também não passa, o cara deu um salto mortal de frente, fecha os olhos, tô me recuperando, ô louco, tudo de baixo, tá treinando direto, mesmo, tá treinando direto, pessoal, é, treinando os tabagais para fazer bonito, eu tô, não, tá travando, tá travando, volta para a zaga, para, pelo menos, conseguir atrapalhar, só para não fazer o pão, o de braço, 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 passa, vai, tocou, tocou, Guilherme deu dois de braço, topo, o cara ficou longe, o cara também não ficou tudo longe, o cara também, o dia de chuvoso é caótico, o pessoal vai ver que a gente consegue fazer, não vamos deixar o pessoal sem conteúdo, né Gui, deixar o pessoal sem vídeo aí, o pessoal, tem um pessoal que já tá assistindo a gente aí fixo aí, o povo tá assistindo todos, meio que provável que o rapaz tá assistindo o povo né, qualquer coisa, ele vai ganhar os cinquenta, então só ele, vamos, três a verão mais, ontem foi muito top, pessoal, o dia, o dia da minha vizinha, aniversário dela, aí lá do lado a gente vai fazer do Guilherme também, do Guilherme, ele fala no meio do ano, só no próximo ano, aí vocês vão me levar mês que vem para o shopping, lá no picanha mania, a gente não tem dinheiro, não sei, vão jantar dinheiro e levar o papai, o papai que pôs ter um aniversário dele, pede dinheiro do YouTube, pede para o pessoal se inscrever aí, deixa lá, E aí, empatamos, 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 ó, vamos montá-lo, vamos montá-lo, Uh, top! Bicicleta. Bicicleta. Será que não me vira, cadê? Será que vai ganhar hoje o jogo, será que o Palmeiras vai empatar ou perder? Será que não me vira? 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 É esperança do Flamengo, esperança do Tético Mineiro e do Botafogo. O Palmeiras perca um empate. Roubou a menina. Minha ladrona. Não, foi a menina que roubou. Peguei ela aqui. A minha estamina acabou, não é que eu estou atacando. Gol. Chegou o goleiro? Isso. Sobrou o goleiro. Ah não, menina, sai. Quem é feio? Ainda perdeu o gol. Perdeu o gol não ainda? Caraca, o bicho. Está voando, olha. Agora aqui. Uh. Olha. Olha aqui. Perdeu dois gols seguidos. Nossa, foi minha mulher aqui. Caraca, que emocionante o final do jogo, pessoal. Uh. Toca, toca, toca. Ah não, está tudo livre agora. Total o cara lá agora, Gui. Também está sem energia, né Gui? Sim. Vai, minha vizinha. Vai, minha vizinha, vai, minha vizinha. Não, sem energia. Não, tu estava carregando a tua barra ali. Vai, minha vizinha. Ainda dá, ainda dá. Está quanto aqui? Está em finalzinho. Hoje o dia foi... Já chuva do pessoal. A internet fica horrível mesmo. Vamos jogar o mini futebol lá mais lá perto do roteador. A gente está com 200 mega aqui no quarto. Está bom para jogar. Está ruim. Está bom porque só usou. Vai que dá, vai que dá. Olha a minha bola. Minha vizinha taparou. Os caras roubaram a bola do Guilherme, pessoal. Pessoal todo vacilão. Só espero que tenham gostado do vídeo. Gente, comentário. Deixa o comentário para participar do sorteio. Deixa o like. Ou gente, comenta Guilherme gol. 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 Até o próximo vídeo. Descute o próximo sorteio. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Deixa o like no canal.